Esses são os fundamentos da mecânica quântica, Planck. E pra entender tudo isso daqui, a gente vai precisar voltar mais ou menos pra 1900. É bastante tempo de volta. Você tá entediado na aula de mecânica quântica? Isso realmente não vai dar certo. Bora pro vídeo. Como vocês puderam testemunhar, eu fiz o possível pra ensinar mecânica quântica pro Planck, meu cachorro. Mas eu tenho a impressão de que ele não entendeu nada. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que não é como se ele estivesse com dificuldades pra entender. Ele simplesmente não estava ciente do que eu estava falando. Essas são ideias inconcebíveis pra ele. Mas é óbvio que um cachorro não entenderia nada disso. Ele nem mesmo possui uma linguagem simbólica como a nossa. Mas e se eu dissesse pra vocês que nós, seres humanos, podemos ser como Planck pra alguns tipos de inteligência? Ou colocando isso de outra forma, que podem existir coisas e ideias que sejam impossíveis de nós conseguirmos conceber, que estão muito além da nossa capacidade intelectual e imaginativa. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Existe um limite pro conhecimento? Se sim, como sabemos disso? Se não, quando nós vamos alcançar esse limite? Antes de continuar, eu só queria dizer que se você quiser mais conhecimento, uma boa ideia é aprender a falar inglês pra poder ler os artigos como os que eu uso pra fazer esses vídeos direto na língua original. E o Cambly, que é o melhor lugar pra você aprender a falar inglês independente do seu nível, está com uma promoção especial. Tem plano de R$136 por R$74 por mês pra uma hora de aula por semana. No Cambly, você escolhe o nível das aulas e se quer estudar de forma particular ou em grupo. E os currículos são desenvolvidos exatamente pra você, independente do seu nível de inglês atual, conseguir aprender. Saber falar inglês foi uma das habilidades mais especiais que eu adquiri na minha vida. Eu não estou brincando quando eu falo sobre o tanto de oportunidades que isso me abriu. Então se você também quiser aumentar o seu leque de oportunidades e quem sabe até conseguir novas oportunidades profissionais, clique no link aqui da descrição mais rápido porque essa promoção só é válida nas próximas 72 horas. Agora de volta ao vídeo. Existe um limite pro conhecimento? Pra responder essa pergunta, nós primeiro precisamos limpar as nossas ideias. Nós vamos precisar de uma definição precisa e clara do que nós queremos dizer com limite e conhecimento. Um limite claro é o nosso tempo de vida na Terra. Mas vamos desconsiderar isso e pensar em todo o conhecimento produzido e acumulado pela humanidade ao longo do tempo. Ou seja, conhecimento cumulativo. Então perguntar sobre o limite do conhecimento é como perguntar se em algum dia a humanidade vai atingir um fim do conhecimento. Um ponto em que não vai existir mais nada a ser descoberto. Tá, mas um fim do que exatamente? O que é esse conhecimento que nós estamos buscando? É uma pergunta estranha, mas você já parou pra pensar de onde vem a certeza sobre as coisas que nós pensamos que sabemos? O conhecimento é uma relação entre um sujeito, a pessoa que conhece e um objeto a ser conhecido. Que pode ser, por exemplo, uma outra pessoa, uma habilidade, um lugar ou uma ideia. Imagine que eu queira aprender a tocar piano e comece a ler livros e mais livros sobre teoria musical, sobre grandes pianistas como Chopin, meu favorito, sobre como a maquinaria do piano funciona, sobre as diferentes técnicas, enfim, que eu domine tudo o que se há pra saber sobre piano, mas sem nunca ter tocado em um. Claro que eu não vou saber tocar piano nesse caso. Eu vou apenas saber sobre piano. Ou ainda, imaginem que eu leia tudo sobre a Irlanda, sobre a história, cultura, linguagem, geografia, arte, mas que eu nunca tenha ido de fato até a Irlanda. Então seria estranho dizer que eu conheço a Irlanda, não seria? Eu teria apenas conhecimento sobre a Irlanda. Esses casos ilustram três tipos diferentes de conhecimento. O conhecimento de aptidão, conhecimento por familiaridade e o conhecimento sobre fatos. O conhecimento de aptidão é um saber executar certas atividades, como tocar um piano, dirigir um carro ou, sei lá, costurar. Você não precisa saber como um piano funciona e emite notas musicais quando você aperta uma tecla pra conseguir tocar uma música. Muito do conhecimento tocando uma música vem da memória muscular. O conhecimento por familiaridade ou contato é uma relação por experiência direta com algo, como conhecer pessoas, lugares e coisas. Você conhece os seus amigos, a cidade onde você mora e o gosto dos alimentos por familiaridade. E por fim, o conhecimento sobre fatos é geralmente a ideia que nós associamos a conhecimento. Ou seja, saber sobre as coisas, como por exemplo, saber que a terra é redonda ou que o tomate é uma fruta. Esse é o tipo de conhecimento produzido pela ciência, por exemplo. E é sobre ele que eu quero falar. Existe um limite de coisas que nós podemos saber? Definir esse conhecimento não é tão simples. Na verdade, existe toda uma área da filosofia só pra isso. A epistemologia, também chamada de teoria do conhecimento. A definição tradicional de conhecimento é dada por três ingredientes. Crença, verdade e justificação. A crença não é no sentido de fé, de acreditar em algo por razões transcendentais. Aqui, crença é uma atitude diante de um fato. É aceitar algo como verdadeiro. Mesmo a mais cética das pessoas possui crenças, porque é inevitável acreditar em algo pra poder sobreviver. Eu acredito que comer evita que eu morra de fome, então eu como. Eu acredito que se eu pular de um lugar alto eu posso me machucar, então eu evito pular. A não ser que meu celular esteja no modo avião. E essas crenças podem ser simples, que nem essas que eu acabei de citar, como elas também podem ser mais complexas. Como acreditar na eficácia de algum medicamento. E esse é o primeiro passo pra obter conhecimento. Ele é necessário, mas não é o suficiente. Ou seja, não basta acreditar em algo pra que esse algo seja de fato verdadeiro. Eu não posso acreditar que a gravidade não existe e por causa disso começa a flutuar. E aqui entra o segundo elemento. A verdade é geralmente entendida como uma relação entre uma crença e o mundo. Ou seja, uma relação de correspondência com os fatos do mundo. Dizer que humanos possuem asas não parece corresponder aos fatos. Ou seja, é falso. Mas certas crenças são mais difíceis de verificar. Como dizer que ano que vem vai ser um ano melhor. Ou que existe vida inteligente em algum canto do universo. Na verdade, existem teorias da verdade alternativas a essa ideia de correspondência. E elas oferecem outros critérios pra dizer se uma crença é verdadeira ou falsa. Como pela sua coerência ou seu aspecto pragmático. Parte importante de verificar a veracidade de algo é saber dar as razões pra isso. Ou seja, o terceiro ingrediente do conhecimento. A justificação. É preciso ter razões pra explicar o porquê uma crença é verdadeira. A crença de que o céu é azul, pelo menos na maior parte do tempo, tem uma justificativa envolvendo a física ótica por trás dos feixes de luz, da atmosfera e da própria percepção humana do espectro visível. Mesmo as crenças mais simples podem exigir teorias complexas pra serem explicadas. E isso é incrível, porque mostra o poder do conhecimento. Ou seja, o poder que certas teorias, em especial as científicas, possuem em prever, explicar e controlar fenômenos cotidianos. E essa ideia de conhecimento enquanto crença verdadeira e justificada é apenas o primeiro passo pra entender o que de fato é possível de saber com certeza. E pelo menos no momento, essa definição mais tradicional vai bastar. Mesmo ela sendo bastante simples. Ok, agora que nós sabemos como saber sobre as coisas, eu pergunto de novo, qual que é o limite do conhecimento? Faz sentido pensar que muito do nosso conhecimento vem da nossa experiência, ou seja, do que nós vemos no mundo, ou dos testes que são feitos em casa, ou na rua, ou em laboratórios. Então alguém poderia dizer que o primeiro limite do conhecimento é perceptual. Ou seja, das nossas percepções. Nós conhecemos apenas aquilo que conseguimos experienciar. Mas isso claramente não é verdade. Nós temos conhecimento sobre raios-x e infravermelho, ainda que nós não sejamos capazes de enxergar nessas frequências. Nós conseguimos equipar o nosso cérebro pra alcançar informações muito fora do nosso alcance perceptual. Nós conseguimos saber sobre objetos que estão a anos-luz do nosso planeta, como estrelas e galáxias. E também sabemos sobre objetos extremamente pequenos, como partículas elementares. Então, se o limite não está na nossa percepção, onde mais ele pode estar? Aqui entra um dos grandes desafios do conhecimento. A mesma coisa que nos possibilitou criar e compartilhar ideias, também pode ser a nossa maior barreira. A linguagem. É muito estranho parar pra pensar que em algum ponto na evolução, um ancestral nosso foi capaz de organizar os pensamentos de forma sistemática e altamente complexa, desafiando os limites físicos e orgânicos do cérebro pra algo complexo como uma linguagem intersubjetiva, que permitisse comunicar os seus sentimentos e ideias, ainda que de forma rudimentar no começo. Esse, na verdade, é o desafio de Galileu, um problema em aberto há muito tempo e que recentemente veio à tona com o maior linguista do nosso século, Noam Chomsky. O conhecimento é construído em comunidade e ao longo de muito tempo. E isso requer que as ideias sejam comunicadas com clareza. Mas nem sempre isso é fácil. Nada adianta apenas uma pessoa no mundo saber sobre um assunto se ela não conseguir expressar os seus pensamentos em palavras de forma que mais pessoas entendam e consigam levar a ideia adiante. Essa passagem de conhecimento pode ser feita tanto por histórias, pela nossa cultura, por livros, como também por meios mais rigorosos como método científico, que permite a replicação de estudos e orientem a avaliação dos resultados. Em uma das obras mais famosas do filósofo Wittgenstein, ele escreveu que os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo. Mas vamos supor que a linguagem deixe de ser uma barreira no futuro. Será que aí nós iríamos alcançar o limite do conhecimento? Uma coisa é certa. Nós definitivamente não sabemos tudo o que existe para se saber. Hoje nós temos conhecimento sobre bactérias e vírus, sobre a estrutura do DNA, sobre supernovas e buracos negros, sobre coisas esquisitíssimas na mecânica quântica e mais uma série de outros conhecimentos que nós simplesmente não fazíamos a menor ideia há poucos anos. Então faz sentido esperar que no futuro o mesmo aconteça. Teorias que nós temos hoje em dia poderão ser substituídas por outras. Teorias completamente novas poderão surgir. Descobertas inesperadas podem acontecer e assim por diante. Já hoje existem muitas coisas que nós sabemos que não sabemos. Ou seja, questões em aberto. Não sabemos do que exatamente a maior parte do universo é constituída. Ou seja, o que é matéria escura. Não sabemos como aprovar uma lista grande de conjecturas matemáticas. Por exemplo, o problema do P igual a NP. Ou até coisas mais simples como qual é o maior número primo. Nós não sabemos se existem universos paralelos, o que tem dentro de um buraco negro, ou mesmo se o universo vai acabar em algum momento. Algumas dessas coisas talvez nunca sejam descobertas. Talvez elas tenham uma impossibilidade física ou até mesmo matemática de serem conhecidas. Mas e as coisas que nós não sabemos que não sabemos? Assim como Planck não faz ideia de que ele não sabe nada de mecânica quântica, o que impede que nós, seres humanos, não saibamos sobre coisas que nem mesmo conseguimos conceber? Existem diferenças enormes sobre a forma como humanos e cachorros pensam, obviamente. Assim como existem diferenças enormes sobre a forma como humanos e máquinas pensam. Inteligências artificiais ou até mesmo máquinas simples conseguem processar informação de uma forma muito mais rápida e eficaz do que humanos. Além de executarem muitas outras tarefas de forma altamente eficiente. Nós estamos num ponto da história em que algo especial está acontecendo. Nós estamos vendo um tipo inédito de inteligência se desenvolver. Os problemas que exigem capacidades altíssimas de processamento e tempo para seres humanos não são tão limitantes para as máquinas. Ainda assim, alguns problemas do conhecimento não se resumem a essas diferenças. Em especial os problemas existenciais e filosóficos que exigem autoconsciência sobre por que estamos aqui no meio dessa bagunça cósmica ou mesmo como que um aglomerado de moléculas vira algo tão complexo e consciente. Talvez a ideia de um conhecimento absoluto seja apenas uma ilusão para guiar nossa curiosidade sobre o mundo. Talvez não existam maneiras de alcançar um limite do que existe para ser descoberto. Talvez a nossa maior tarefa não seja alcançar o limite do conhecimento com respostas e sim expandir as fronteiras do conhecimento com mais perguntas. Na série de livros do Guia do Mochileiro das Galáxias, Douglas Adams fala sobre seres pandimensionais hiperinteligentes que estavam cansados das discussões sobre o sentido da vida até que eles criaram um supercomputador para calcular a resposta definitiva sobre a vida, o universo e tudo mais. 7,5 milhões de anos depois, a resposta foi 42. Então eles perceberam que o problema não era a resposta, e sim a pergunta, que seria então resolvida por um supercomputador ainda mais complexo e inteligente. A Terra. Não parem de fazer boas perguntas. É isso que move a humanidade para frente. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Se inscreva no canal.